Bom dia, queridos. Paz do Senhor Jesus. Como o Luciano falou, eu até falei para ele, esta noite eu dormi umas duas horas só, porque eu desacostumei a dormir sem a minha esposa. E era quase três horas da manhã, eu estava falando com ela no telefone, queria que você pudesse ter vindo. Eu sou casada há 35 anos, tenho dois filhos pastores e tenho três netos. Estou no ministério, sou pastor do tempo integral há 37 anos, vou fazer 38 anos que eu sou pastor. Então, fazendo as contas, eu tenho 95 anos. Vamos abrir a Bíblia, eu tenho há um bom tempo, lido esta carta do apóstolo Paulo, segundo Timóteo, e eu assim, é uma carta que praticamente todos os meses do ano eu volto para ela, eu leio e Deus fala coisas comigo. Eu tenho pregado bastante no livro de segundo Timóteo, às vezes para pastores, porque é uma carta pastoral. E eu queria ler versículos que todos vocês acreditam que conheçam bem. Segundo Timóteo 4, é a última carta do apóstolo Paulo. Segundo Timóteo 4, versículos 6 a 8. Todos vocês conhecem muito bem esses versículos, os pastores principalmente, mas gostaria de ler. Segundo Timóteo 4, 6 a 8. Paulo está dizendo assim. Quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor por lermos a Bíblia, queridos. Glória a Deus. Glória a Ti, Senhor. Palavra maravilhosa do Senhor para as nossas vidas. Nós amamos a Tua Palavra. Espírito Santo, fala conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você não sabe, esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. É interessante ouvir as últimas palavras das pessoas, porque na hora da morte, geralmente as pessoas ou têm remorsos, ou pensam nas coisas que poderiam ter feito na sua vida. E é interessante, porque Paulo foi o homem que mais levou o Evangelho, na época após a ressurreição de Cristo. E é interessante, porque ele escreveu, é o maior escritor do Novo Testamento, e estas são as últimas palavras dele. O que é que este homem tem para dizer? Ele escreve para Timóteo, seu filho na fé, e é a mesma coisa se eu fosse escrever, meus dois filhos são pastores, e se eu fosse escrever para eles lá, sabendo que eu vou morrer daqui a um mês, ou daqui a uma semana, ou daqui a dois meses, o que é que eu gostaria de falar para os meus dois filhos, para deixar para eles. Estas são as últimas palavras de Paulo. Eu vejo nelas, eu vejo aqui uma pessoa que terminou a sua carreira, como ele fala aqui, de uma maneira vitoriosa. Porque na vida cristã, eu me converti, eu entreguei minha vida a Cristo, ainda estava no colegial, na época, hoje era o ensino médico, quase para ir para a faculdade, há 40, quase 41 anos atrás, e quando eu conhecia Jesus, eu empolgado em querer consagrar a minha vida, e orar, e ler a Bíblia, e ficava lá horas, e horas, e horas, lendo e querendo mais de Deus. E a vida cristã, quando a gente tem um encontro com o Senhor, geralmente, a gente, é como fala lá em, Jesus falou para os Efésios, é o primeiro amor, o amor por Cristo, não importa outras coisas, é só o Senhor. Mas muitas vezes, ao longo da vida, por causa de tristezas, decepções, e tentações, pecados, e tantas outras coisas, as pessoas vão perdendo o seu fervor, perdendo a sua paixão por Deus, pelas coisas de Deus. Então, na vida cristã, muitas vezes, a pessoa começa bem e termina mal. Eu já vi, ao longo da minha vida, dezenas de pessoas, dezenas de pessoas, que tinham um chamado de Deus, que eram jovens, que amavam ao Senhor, que queriam pregar a palavra, e muitos deles, hoje, estão por aí perdidos, e alguns deles, já até morreram. Teve um amigo, querido, um jovem, que nem muitos de vocês, que eu estou vendo, filho de gerente de um banco do Brasil, que ele, a conversa dele comigo, era só jejuar, e orar, e jejuar, e orar. E na época, nós gostávamos muito de Charles Finney, e liamos os livros de Charles Finney, e conversávamos sobre avivamento, avivamento, avivamento. E aquele moço se tornou pastor, casou-se, foi para o ministério, pastorear uma igreja, teve duas filhas, e de repente, nada acontece de repente, mas virou a cabeça dele, deixou tudo, deixou a esposa. E alguns anos depois, apareceu na minha casa, para conversar comigo, sumiu do mapa, nunca mais soube dele. Alguns anos depois, apareceu na minha casa, falando para mim, Edson, eu queria conversar com você, eu não estou bem, eu estou com AIDS. Isso, AIDS, há 20 anos, 20 e poucos anos atrás, era algo assim, a pessoa ficava cadavérica, a geração nova, não viu isso daí, mas a pessoa ficava pele e osso, uma imagem chocante, ele falou, eu estou com AIDS, e eu orei com ele, algumas semanas depois, eu estava na reunião de oração, na igreja, e a mãe dele chegou lá, e falou para mim, olha pastor, o meu filho está em um hospital, aqui, ele queria te ver, e eu fui no hospital, orei com ele, ele lá, todo entubado, ele ficou endemoniado, com cheio de coisas, na veia, começou a tremer, eu orei com ele, fiquei com ele, aquela semana, quase todos os dias, e ele falava para mim, nós ainda vamos pregar o evangelho juntos, mas passaram alguns dias, ele morreu, eu estava lá, quando ele morreu, porque tantos sonhos, a gente sempre ouve falar, que o cemitério é o lugar de mais sonhos, que não aconteceram, tantos sonhos, tanto desejo, tanta vontade, eu quero mais de Deus, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser uma bênção, eu quero ser um homem de Deus, eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo, mas às vezes na vida, coisas acontecem na vida, e a pessoa perde o alvo, então o que Paulo está dizendo aqui, Paulo, ele está no final da sua vida, e ele está escrevendo, que ele, é uma carta que, ele não está se lamentando, ele não está desencorajado, ele está com coragem, ele está cheio de esperança, ele está cheio de fé no seu coração, e Paulo está numa masmorra aqui, ele está preso, estava havendo a maior perseguição, na igreja até aquele momento, Nero, o imperador, tinha mandado tacar fogo, na cidade de Roma, e acusado os cristãos, os cristãos, fugindo da cidade de Roma, para se esconder, e provavelmente, Pedro já havia sido morto, e agora o apóstolo Paulo, estava lá morto, preso, numa masmorra, onde não tinha, se você já visitou lá Roma, e foi na prisão Marmentina, onde acreditam que Paulo ficou preso, é um buraco no chão, hoje você tem escada para descer, mas naquela época não tinha escada, uma altura daqui no teto assim, um buraco lá, não tinha ventilação, chão úmido, chão frio, não tinha janela, não tinha banheiro, era um lugar horrível, onde Paulo viveu os seus últimos dias, com muita probabilidade, e de onde ele escreveu esta carta, para o seu filho na fé Timóteo, e ele não está abatido, ele não está cabisbaixo, ele não está derrotado, muito pelo contrário, ele está com uma palavra de encorajamento, para o seu filho na fé, e ele fala aqui nesses versículos, se você prestar atenção, ele fala do presente, do passado e do futuro, ele fala da sua vida, ele dá uma breve descrição da sua vida, o presente, o passado e o futuro, ele diz no versículo 6, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida, é chegado, este é o presente dele, eu já estou sendo oferecido por libação, libação era uma oferta líquida, que era derramada, você vê isto na Bíblia, às vezes era vinho, às vezes era azeite, às vezes poderia ser até leite, Jacó derramou uma libação sobre a pedra, uma oferta ao Senhor, ele estava dizendo o seguinte, olha, eu terminei o que eu tinha que fazer, agora é o tempo da minha partida, é chegado, este era o presente dele, é o tempo de eu ir embora, encerrou o meu período, encerrou o meu tempo nesta terra, quantas pessoas, quando chegam, chegar este momento, na sua vida, vai bater o desespero no coração, vai bater o remorso no coração, vai bater aquele sentimento, a vida foi embora, e eu não fiz o que eu precisava ter feito, na verdade não havia isto no coração de Paulo, Paulo está falando, olha, a minha vida é uma oferta ao Senhor, e agora é o tempo da minha partida, ele não chama a morte de fim, ele fala, é o tempo da partida, esta palavra grega partida que ele usa aqui, na verdade ela era usada para tirar o jugo dos ombros do boi no final do dia, era o fim do dia de trabalho, era como tirar o jugo, agora é o tempo de descanso, era como desamarrar os navios, para eles partirem para o alto mar, era soltar as estacas das tendas, para levantar acampamento e ir embora, para Paulo a morte não era o fim, para Paulo a morte era apenas uma partida, chegou a hora de eu ir embora, chegou a minha hora, o meu tempo, não havia remorso, nem arrependimento, nem mágoas, se você ler, eu até no outro encontro devo pregar no versículo 9 em diante, no outro que eu for lá com você Luciano, continuando isto, porque esta parte para mim é impactante, se você ver as coisas que Paulo escreve, não há mágoa no seu coração, não há más lembranças na sua vida, ele entrega os Alexandres nas mãos do Senhor, ele está empolgado, ele fala, ninguém esteve comigo na minha primeira defesa, mas o Senhor não me abandonou, ele está cheio de coragem e de fé, são as suas últimas palavras meu amado, o que é que a gente faz com a nossa vida? Como é que nós vamos terminar a nossa vida? Quais seriam as nossas últimas palavras? Puxa, eu perdi meu tempo, eu gastei com coisas vãs à toa, eu não orei como eu deveria, eu não li a Bíblia como eu deveria, e a vida passa com rapidez meu amado, você não percebe, a vida voa, e quando a gente é jovem, a gente acha que tem a vida toda pela frente, mas de repente, você já está, a vida está indo embora, e Paulo, ele fala do, olha, ele sempre viveu para Deus, ele sempre falou assim, olha, para mim o que importa é fazer o que o Senhor me chamou para fazer, então ele fala do presente, o tempo da minha partida, é hora de eu ir, é hora de eu sair desta terra, mas não é o fim, na verdade é só soltar as amarras do navio, é só levantar acampamento, é só soltar no final do dia de trabalho, agora é um tempo diferente para mim, segunda coisa aqui, ele fala do passado, se você for ver o versículo seguinte, o versículo 7, os três verbos estão no passado, combati o bom combate, completei a carreira, guerreira, guardei a fé, combati o bom combate, a vida é uma guerra, vida cristã é um combate, é uma luta, sim, nós vivemos em vitória, eu creio na vitória, creio na bênção, tudo isso daí, creio que somos mais do que vencedores, mas é uma luta, é uma luta para você fazer a vontade do Espírito, não a vontade da carne, é uma luta para você vencer as tentações, é uma luta para você orar, é uma luta, porque a carne não quer fazer nenhuma destas coisas, Paulo muitas vezes, ele fala das lutas que ele enfrentou, lutas na igreja, lutas fora da igreja, luta entre irmãos, luta entre perseguições, e açoites, e apedrejamentos, e dado como morto, e tantas coisas que acontecem na vida, mas Paulo fala, olha, eu combati o bom combate, eu estava lá, eu estava servindo ao Senhor, eu passei pelas barreiras, eu combati o combate, eu venci, ele fala, eu completei a carreira, eu fiz o que Deus me chamou para fazer, eu completei aquilo que o Senhor me chamou para realizar, sabe queridos, Deus tem um plano para cada um de nós, Deus me chamou para ser pastor, quando eu tinha 15, 16 anos de idade, Deus chamou você, o outro para ser missionário, Deus chamou você para ser médico, o outro para ser engenheiro, o outro para ser advogado, cada um de nós temos uma missão, mas todos nós somos servos de Cristo, e somos missionários, onde nós vivemos, e onde nós trabalhamos, todos nós temos uma carreira para correr, todos nós temos algo para realizar para Deus, você só vai se sentir, plenamente realizado, quando você descobrir, qual foi o motivo, que você nasceu, porquê que você foi criado, porquê que você está aqui nesta terra, o que Deus quer da tua vida, você precisa descobrir, o que é que Deus quer da minha vida, sabe, eu sou feliz fazendo o que Deus me chamou para fazer, quando eu tinha 16 anos, eu estava orando, e Deus me falou, que eu iria ser pastor na cidade de São Paulo, eu sou do interior, sou caipira, no estado de São Paulo, eu pegava a minha bicicletinha, ia na beira da estrada, encostava lá, e via os ônibus, porque para mim ir para São Paulo, era uma coisa assim, impossível, eu via os ônibus passando, escrito São Paulo, eu orava, eu chorava, Senhor, um dia o Senhor está falando comigo, que eu vou para lá, eu nunca imaginava isto, porque para mim São Paulo, era uma cidade perigosa, São Paulo era uma cidade muito fria, quando eu ia para São Paulo, eu descia, quem conhece São Paulo, eu descia na estação da luz, com meu pai, com a minha mão, mãe, de mãozinha dada, eu, meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs, aquela filhinha, tudo correndo, aquela multidão de gente, assustadora, meu Deus, o que eu vou fazer, em São Paulo, eu adolescente, com 17 anos, quando eu fui para lá, para fazer escola bíblica, mas eu sabia, que Deus me chamou para aquilo, quando Deus chama você, para alguma coisa, você passa as barreiras, meu amado, você sabe, você tem um chamado, na tua vida, para fazer alguma coisa, especial para Deus, você nasceu para aquilo, eu fui para lá, por causa disto, não foi tão fácil, eu morava, numa pensão, num quartinho, muito pequeno, com outras três pessoas, e nós íamos para a escola bíblica, para nos preparar, para o ministério, para estudar a Bíblia, com desejo, de fazer o melhor, para Deus, sabe, o que Paulo, ele está dizendo, que nós todos, temos uma carreira, qual é a carreira, que Deus tem para a tua vida, o que é que, qual é o motivo, que você nasceu, o que é que realiza você, em fazer para Deus, Paulo, ele está dizendo, olha, eu completei a carreira, não é fácil, completar a carreira, no meio do caminho, muitos ficam para trás, muitos caem, pastores caem, pessoas abandonam a fé, perdem a sua família, perdem tudo, perdem ministério, perdem chamado, mas Paulo fala, eu completei a carreira, eu fiz aquilo que Deus queria, que eu fizesse, até o final, e eu guardei a fé, eu guardei a fé, guardei a fé, no meu coração, guardei a fé, em Cristo, guardei a fé, em Deus, sabe queridos, a gente, a gente, quando a gente se converte, a gente, a gente, quer desafios para nós, a gente quer desafios para nós, muitas vezes, a benção, é maravilhosa, sobre a nossa vida, prosperidade, Deus nos abençoa, e nos prospera, muitas vezes, as pessoas, acabam se acomodando, em uma situação, quando elas deveriam aceitar, novos desafios, do Senhor, para a sua vida, as vezes, as pessoas, elas, elas, acomodam-se, elas deixam de viver, pela fé, elas deixam de acreditar, que Deus pode fazer, mais do que elas, estão experimentando, sabe, a gente, a gente tem a tendência, a nos acomodar, com as coisas, mas se você, servir a Deus, e buscar ao Senhor, o Senhor, vai desafiar você, para coisas, tremendas, inimagináveis, coisas, que você, nem poderia, passar, pela tua cabeça, que Deus, quer que você faça, eu, como pastor, eu tenho que, sempre vigiar, a minha vida, para eu não, me acomodar, para eu não, achar, que cheguei, no, aonde eu deveria chegar, eu sempre, preciso de desafios, para a minha vida, eu estava falando, para o pastor, que quando, eu tinha 30 anos de idade, eu estava com a minha família, com a minha esposa, meus dois filhos, nós estávamos aqui, no Espírito Santo, nós não, eu não conhecia aqui, e, eu era pastor, de uma igreja, em São Paulo, de umas 700 pessoas, e, eu, estava com a minha esposa, andando nessa, a estrada do sol, que chama, pastor, é, estava dirigindo o carro, estava tocando música, era perto da época, do carnaval, passava trios elétricos, não sei se ainda tem aqui, mas, passava pela rua, trios elétricos, tocando músicas, altas, eu estava com o carro, e tocando louvores, lá dentro, e, sabe quando você está tocando louvores, e que, aquela, aquela, aquela atmosfera, do Espírito Santo, a presença de Deus, ali, aquela, aquela vontade de chorar, e, estava ali dirigindo, e ouvindo as músicas, e cantando, a minha esposa, e, de repente, o Espírito Santo, falou ao meu coração, não numa voz audível, só eu ouvi, falou assim, quando você voltar a São Paulo, coloque o culto na televisão, foi isso que eu ouvi, eu tinha 30 anos de idade, era pastor de uma igreja, de umas 700 pessoas, eu voltei para São Paulo, falei para minha esposa, e, e fui atrás, de emissoras de televisão, Deus abriu as portas, na verdade, de duas, eu, entrei em duas emissoras, em São Paulo, naquela época, era uma fortuna, falei na igreja, todo mundo bateu palma, ficou feliz, mas, para pagar aquilo, era uma coisa terrível, porque, era muito caro, nós não tínhamos, como pagar, mas, nós, na época, TV Manchete, hoje, Rede TV, eu tenho aqui, na Rede TV, você pode me assistir, todos os sábados, aqui, às 10h30, na Rede TV, eu estava, naquela época, era TV Manchete, e, a TV Manchete, quebrou, e, quando eles tinham, dificuldades, eles, a primeira pessoa, que eles ligavam, era para mim, e, eles me ligavam, pastor, será que você, pode adiantar, para nós, aí, 15 dias, antes, do dia de pagar, porque, nós estamos precisando, pagar funcionários, e, nós, sempre, tínhamos dinheiro, para chegar lá, e pagar, aquilo lá, e, sempre pagamos em dia, não é porque, nós éramos ricos, as pessoas, olhavam para a nossa igreja, achando que, nós, éramos uma igreja, milionária, de gente rica, em São Paulo, e, mas não, madrugadas, madrugadas, quantas madrugadas, eu passei sem dormir, orando, orando, Senhor, o Senhor, abra as portas, Senhor, supra as necessidades, o Senhor, sabe que, nós queremos levar, o Evangelho, para todo canto, para o sertão do Ceará, para o sertão da Bahia, para o Amazonas, para os ribeirinhos, eu recebia cartas, de prisões, de penitenciárias, desde o Rio Grande do Sul, até o Rio Grande do Norte, cartas de pessoas lá, naquela época, não tinha internet, queridos, não tinha Google, nada, para a pessoa ouvir pregação, não dava para ir no computador, no celular, não, não tinha jeito, tinha que ir na sua igreja, não tinha outro lugar, ou a televisão, ou rádio, eu recebia cartas, de pessoas, lá na beira, do Rio Amazonas, que me escreviam, falavam, pastor, para mim, chegar na cidade, mais maior, demora, três dias de barco, a gente para ir no mercado, mas aqui, onde eu estou, tem uma parabólica aqui, e a gente assiste aqui, e é tão abençoado, é a nossa igreja, e aquilo me empolgava, eu preciso pagar, eu preciso fazer, eu preciso alcançar, estas vidas, mas queridos, a nossa vida, é um andar na fé, a nossa vida, não é andar, na segurança, daquilo que o homem, pode fazer, Deus, Ele é especialista, em desafiar, a nossa vida, para nós darmos, passos maiores, do que as nossas pernas, podem dar, meu amado, é verdade, sempre Deus, coloca desafios, para mim, nós estamos hoje, em um lugar, se você, aqui passa o SBT, não passa? do Silvio Santos, todo mundo conhece o Silvio Santos, onde era o estúdio, do Silvio Santos, onde foi a TV, há muitos anos, foi a TV Excelsior, que era Globo, e depois, foi o SBT, por mais de 25 anos, onde é a nossa igreja, ali tinha todos os estúdios, onde Hebe Camargo, gravava, o Sérgio Ingrosmo, o Jô Soares, tinha muitos estúdios de televisão, lá um quarteirão, muito grande, e quando eles saíram de lá, estava abandonado, aquele prédio, e eu passava ali, um dia, Deus falou, no meu coração, vocês vão entrar, toma posse desse lugar aqui, porque eu estou dando para vocês, e eu fui procurar, com quem eu poderia falar, e eu fui lá olhar, aquele lugar um dia, em São Paulo, na época de chuva, no começo do ano, em janeiro, aquela região toda, ficava alagada, o SBT, lá dentro, tinha um barco, que ia daqui, até o final desse tamanho aqui, e um barco lá dentro, porque ali ficava, quase dois metros de água, eles tinham uma régua alta, que media, a água ia subindo, para saber a metragem, e eu me lembro, de ouvir uma vez, o Boris Casoy, depois do jornal do SBT, ter que sair de barco, com os funcionários remando, para tirar ele de lá de dentro, era algo, alagava as ruas, todas lá, e no dia, que eu fui ver o prédio, no dia anterior, deu uma chuvarada, em São Paulo, não foi aquela, aquela tempestade, mas o suficiente, para causar inundação, e aí, a pessoa me levou lá, e eu cheguei ali, numa parte, que é mais alta, logo na entrada, onde entrariam os carros, para estacionamento, era uma rampa, a hora que eu subi, no meio da rampa, eu descobri, porque tinha rampa, porque da rampa, para lá, não dava para entrar, porque era, essa altura de água, que tinha chovido, e madeira, esparramada, para todo canto, eu via assim, sumia de vista, aquele lugar, abandonado, tudo quebrado, vidros quebrados, paredes buracadas, e eu olhei para aquilo, e não consegui, entrar ali, e fui para o meu carro, e saí dali, um desespero, no meu coração, falei, Senhor, não deve ter sido, a voz do Senhor, porque, o que eu vou fazer, no lugar desse daqui, os irmãos, vão ter que fazer, curso de natação, e não vai ser fácil, pastor tem responsabilidade, se você é pastor, cai uma lâmpada, na cabeça de uma pessoa, pode acontecer um acidente, eu não posso arriscar, pessoas neste lugar, e eu sempre, eu falei, não vou, não vou entrar neste lugar, mas às vezes, eu tinha que passar, por ali de carro, eu procurava dar a volta, para um lugar mais longe, só para não passar lá em frente, porque Deus me incomodava, porque Deus gosta, de incomodar a gente, meu amado, e Deus me incomodava, eu passava ali, de repente, eu olhava, e lá estava, aquele prédio lá, eu virava o rosto, assim, bom, o Senhor, o Senhor tem tantas coisas boas, para a nossa vida, mas não deve ser esta, até que um dia, Deus realmente, eu estava passando lá, e o Espírito Santo, falou assim, você tem que ter coragem, tem que ter ousadia, e então, eu fui lá, e tomamos posse daquele lugar, demoramos dois anos, e pouco, só para reformar, para entrarmos dentro, sem porta, sem nada, demoramos lá, dois anos, e pouco, para fazer, refazer todos os banheiros, até, todos os canos, que haviam lá dentro, nós refizemos, a tubulação de água, de esgoto, refizemos tudo, porque do rio vinha, quando dava enchente, vinha, e entrava água lá dentro, através dos ralos, e nós fizemos tudo aquilo, fizemos seis piscinões enormes, lá, no subsolo, lá, que a água, que viesse do rio, iria, fechava, todas as entradas, as de água, de maneira que a água, não entrava, e as águas da igreja, se estivessem sendo usadas, iam todos para os piscinões, lá de dentro, enfim, ficamos um tempão, fazendo aquilo, na primeira enchente, não encheu, lá dentro da igreja, nunca encheu, a nossa igreja, a água, nunca entrou lá, porque funcionou muito bem, mas, no primeiro ano, que nós estávamos lá, deu uma chuva, e as ruas, alagaram, domingo à noite, dia de culto, e o nosso culto, naquele dia, terminou as três, e pouco da manhã, no domingo, porque não tinha como, ninguém ir embora, igreja cheia de gente, não é que o culto, estava bom não, é que não tinha como ir embora mesmo, igreja cheia de gente, e a gente lá, vamos cantar umas músicas aqui, terminamos o culto, mas não tem como ir embora, era carro, passando pelo corredor, dentro da igreja, tentando ir para um lado, lá nós temos várias saídas, e, teve 16 perdas totais, de carro na rua, nós pagamos carro para irmão, senhor, o que eu estou fazendo, aqui neste lugar, no entanto, ficamos lá, Deus nos abençoou, muita gente, grava DVD deles lá, é um lugar maravilhoso, que Deus nos deu, com muitos salões, de cultos, mas tudo tem um preço, a gente tem que aprender, a viver pela fé, a gente tem que aprender, a olhar para Deus, a confiar no Senhor, nos desafios de Deus, para a nossa vida, Paulo, ele está falando o seguinte, olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu guardei a fé, eu guardei a fé, no meu coração, e agora ele fala do futuro, já agora a coroa da justiça, me está reservada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará, naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam, a sua vinda, naquele dia, os olhos de Paulo, estavam naquele dia, o dia do Senhor, os meus olhos, não estão nesta terra, olha, ele está falando, desde agora, a recompensa, a coroa da justiça, me está reservada, a qual o Senhor, o reto juiz, vai me dar, não somente a mim, mas a todos quantos amam, a sua vida, a sua vinda, naquele dia, meu amado, naquele dia, os nossos olhos, embora nós estejamos, vivendo, no Brasil, no ano de 2017, os nossos olhos, precisam estar, naquele dia, aquele dia, aquele dia, que nós vamos ver, a Deus, aquele dia, que o Senhor, vai recompensar, a igreja, meu amado, não é agora, se você continuar lendo, Paulo fala, procura vir ter comigo depressa, porque todos me abandonaram, Demas, amando o presente século, foi para a Tessalônica, três vezes, a Bíblia fala sobre Demas também, amou o presente século, este é o problema, a gente, acaba achando, que aqui é a nossa casa, a gente acaba achando, que aqui é o nosso mundo, a gente acaba achando, que aqui é o nosso lugar, para vivermos para sempre, mas não é, meu amado, aqui é temporário, aqui é passageiro, aqui não é a nossa casa, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, aqui não é o nosso lar, nós esperamos uma cidade, que não tem fundamentos, a cidade celestial, nós esperamos um dia, nos encontrar com o Senhor, naquele dia, o teu trabalho, no Senhor, não é vão, aquilo que você faz, para o Senhor, não é vão, muitas vezes, você faz chorando, você faz gemendo, debaixo de perseguições, mas não é vão, o Senhor, vai recompensar, a tua vida, naquele dia, meu amado, tem o dia certo, para as coisas, então, não deixe as coisas, desta vida, prenderem o teu coração, não deixe as coisas, iludirem você, de maneira, que você perca, o melhor de Deus, para você, saiba meu amado, há um dia, da recompensa, em 1940, mais ou menos, quando o presidente, Roosevelt, era presidente, dos Estados Unidos, missionário, na África, com a sua esposa, pegaram o navio, de volta, depois de 40 anos, de ministério, de volta, para os Estados Unidos, e chegaram no porto, trabalhando em tribos, indígenas, pequenas, na África, e chegaram no porto, para pegar o navio, sozinhos, com a sua malinha na mão, e embarcaram, e naquele navio, estava o presidente, dos Estados Unidos, e a fanfarra, estava lá, a banda tocando, aquela maior festa, para dar as despedidas, ao presidente, e o pastor, foi lá, naquele navio, quando o missionário, quando eles chegaram, na América, ele até comentou, com a sua esposa, puxa, nós demos, a nossa vida toda, e vamos ver, se tem gente, aqui nos esperando, eles chegaram, desembarcaram, em Nova York, não havia ninguém, esperando por eles, eles saíram, com a malinha na mão, e, aquela festa toda, fanfarra, todo mundo palanque, todos esperando, o presidente dos Estados Unidos, e ele ficou triste, ele chegou em casa, ele foi orar, e ele falou, Senhor, olha, eu dei a minha vida, 40 anos da minha vida, nós demos, os nossos sonhos, nós demos, o nosso dinheiro, nós demos, as nossas forças, os melhores anos, da nossa vida, nós demos para o Senhor, Senhor, e nós viemos para cá, e nós chegamos aqui em casa, e não tinha ninguém, para nos receber, e aquele homem, não serve ao Senhor, e tinha lá, fanfarra, e tinha banda, e tinha tanta gente, aplaudindo, e nós saímos, e ninguém nem nos viu, Senhor, e o Senhor falou para eles, mas é porque vocês, ainda não chegaram em casa, porque a gente, pensa que a nossa casa é aqui, a nossa casa não é aqui, meu amado, pode ter certeza, que um dia, vai haver uma festa tremenda, quando chegar, aquele dia, o dia do Senhor, o dia que o Senhor, vai receber a nós todos, meu querido, o dia do Senhor, é o que Paulo está falando, é o que Paulo está falando, que agora, agora o que está à minha espera, é a coroa da justiça, a qual o Senhor, o reto juiz, Deus é um reto juiz, Ele preparou para a minha vida, Ele preparou para você, meu amado, Paulo, ele falou, que nós devemos fazer a obra do Senhor, de maneira incansável, porque o Senhor, vai recompensar, o nosso trabalho, o nosso trabalho, não é vão, meu amado, você levanta cedo, eu me lembro, em 1984, eu e minha esposa, estávamos numa conferência, do Morre Cirulo, e naquela semana, minha esposa estava grávida, e naquela semana, eu saía, ficava o dia inteiro na conferência, das oito da manhã, até as onze, dez da noite, saía de lá, enchia a minha mão de panfleto, e ia distribuir nas ruas, nas casas, lá em São Paulo, por embaixo das portas, das casas, por nas coisas dos prédios, porque no sábado, ia ter uma cruzada, que ele iria fazer, no ginásio do Ibirapuera, eu estava lá, distribuindo, onze e meia, meia noite, andando na rua, sozinho, e o diabo, falava na minha mente, o que você está fazendo, você está, perdendo o seu tempo, é meia noite, você está fazendo isso, não vai resolver nada, você dar um folhetinho, para uma pessoa, não vai mudar a vida dela, mas o Espírito Santo, falava ao meu coração, que um dia, o Senhor vai recompensar você, por cada ato, por cada palavra, a Bíblia diz, que nós vamos ser julgados, pelas palavras, que falamos, de maneira errada, mas o Senhor, vai recompensar você, pelo que você fez, por Ele, na obra dEle, no reino dEle, pelo teu próximo, pelo teu irmão, meu amado, Paulo, ele estava numa prisão, numa masmorra, mas ele não estava lá, se lamentando, ó droga de vida, eu dei a minha vida toda, eu era um cara inteligente, eu poderia ter feito, uma carreira próspera, eu era fariseu, de fariseus, de família abastada, religiosa, de respeito, eu era do cinédrio, eu poderia ter feito, tanta coisa, e Paulo falou, eu considerei, todas as coisas, como lixo, como refugio, para ganhar ao Senhor, para ganhar a Deus, era este o desejo de Paulo, ele fala, o meu desejo, era partir, a palavra grega, partir ali, é navegar, ele falava, eu tenho dois desejos, no meu coração, meu desejo, é partir, e estar com Cristo, estar com Cristo, é incomparavelmente melhor, eu quero estar com Cristo, Paulo falou para mim, o morrer é Cristo, o viver é lucro, era isto, que ele respirava, ele estava lá, não havia remorso, não havia arrependimentos, não havia mágoas, não havia medo, não havia rancores, no seu coração, não havia palavras, de maledicência, na sua boca, não, ele escreve, para o seu filho Timóteo, falando, a coroa da justiça, me está reservada, e não é só para mim, é para você também, é para todos aqueles, que amam a vinda do Senhor, o Senhor é o reto juiz, Ele vai dar a você, meu amado, nós não vivemos, para nós, nesta terra, nós vivemos, para Deus, agora, como é que você tem vivido? Como é que nós temos vivido? Quais são os nossos sonhos, que nós esperamos? Como temos usado o nosso tempo, o nosso dinheiro? Como temos usado, como tem sido o nosso namoro? Como tem sido o nosso casamento? Como tem sido a nossa vida? A gente, às vezes, tem que parar, e refletir, e eu, eu, depois de 40, mais de 40 anos de crente também, eu tenho que parar, refletir, Senhor, eu estou empolgado, como eu estava, eu, na verdade, eu me sinto mais empolgado, eu estava falando para minha esposa, esses dias, eu não sei o que Deus vai fazer, com a nossa vida, daqui a pouco, está na hora de eu transicionar, a nossa igreja, daqui, 3, 4, 5 anos, 10 anos, eu não sei, talvez, algum dos meus filhos, fiquem lá, e eu falei para elas, eu não sei, querida, será que nós vamos ser missionários, em algum lugar, será que nós vamos ser, porque eu não penso assim, ah, vou me aposentar, eu vou pescar, ou vou me aposentar, ou vou fazer isto, aquilo, será que nós vamos ser missionários, na África ainda, será que nós vamos ser missionários, em algum lugar, será que nós vamos dar a nossa vida, para algum projeto, sabe, nós, eu não tenho apego, nós não estamos apegados, às coisas desta terra, desta vida, sabe, meu amado, o Senhor tem um plano maravilhoso, com a tua vida, quando você coloca a tua vida, nas mãos do Senhor, Senhor, eis aqui a minha vida, Deus vai fazer milagres, Deus vai levar você, para lugares, que você nunca imaginou, Deus vai levar você, às vezes a países, que você nunca sonhou, em conhecer, Deus vai levar você, a ter experiências, que você não imaginava, que iria passar, por aquelas coisas, não existe uma experiência, melhor do que viver para Deus, entregar a vida ao Senhor, e falar, Senhor, eis aqui a minha vida, me leva Senhor, Espírito Santo, guia a minha vida, prepara a pessoa certa, para eu casar, o lugar certo, para eu trabalhar, a cidade certa, para eu viver, o ministério, no local, que o Senhor tem preparado, para mim, porque sucesso, para Deus, meu amado, é diferente, do que a gente imagina, como sucesso, sucesso, para o homem, é coisa grande, é casa grande, carro grande, sucesso, para Deus, é estar no lugar, que Ele nos chamou, para estar, pode ser o menor lugar, do mundo, a menor igreja do mundo, a menor vila do mundo, se aquele é o lugar, que Deus me colocou, e eu sou fiel a Deus, ali, aos olhos de Deus, eu sou bem sucedido, meu querido, é o que Deus tem preparado, para a sua vida, para a minha vida, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, segundo a tradição, católica, mas segundo a tradição, semana que vem, eu vou estar lá em Roma, e vou lá na, prisão de Paulo, segundo a tradição, Paulo, num dia normal, ninguém nem imaginava, talvez a carruagem, saiu com aquele preso, número, 1350, talvez encapuçado, levado por soldados romanos, com a cabeça, talvez tampada, passando, a cidade de Roma, naquela época, tinha um milhão de habitantes, passando pelas ruas, para sair fora da cidade, e a vida continua, segundo a tradição, católica, Paulo foi decapitado, cortaram a cabeça dele, e ali, com certeza, naquele instante, o Senhor estava em pé, esperando, esse grande apóstolo, para recompensá-lo, assim como estava com Estevão, e assim como também, o Senhor vai estar, conosco, quando nós chegarmos lá, Deus abençoe vocês, queridos, Deus abençoe vocês, Obrigado.